Vai começar o sopão, vai começar o sopão aí ó, cuida galera, filazinha aí ó, barrigo do lau oficial, é show papai Só agradecer aí ó, o UConfecções que vem ajudando bastante aqui o sopão do barrigo Mercadinho Zé Flor, Mercadinho Zé Flor ajudando também aí o sopão do barrigo Dário e seus amigos, UConfecções, Mercadinho Zé Flor e Dário e seus amigos que ajudando aqui Vou realizar todas as sextas-feiras o sopão do barrigo e o Esquinão do Povo Esquinão do Povo, sem palavras, todos os meses o Esquinão do Povo, doa arroz e macarrão para realizar esse sopão aqui ó Só gratidão ao Esquinão do Povo e todos aqueles que vem ajudando para elaborar aqui no sopão do barrigo Barrigo do lau oficial, é show papai, tamo junto, misturado mais uma vez aqui no sopão do barrigo Só alegria das pessoas aí pegando o sopãozão Então aí o Hugo realizando sonhos, as pessoas aqui ó, Mercadinho Zé Flor, Dário e seus amigos Esquinão do Povo, tá aí galera ó É o sopão do barrigo, todas as sextas-feiras aqui ó No bairro do Cruzeiro e Capoca, Ceará Fazendo esse sonho aí ó Dando sopão aí, para a turma aí ó Que precisa aí ó Só gratidão, só alegria aqui, só alegria É o sopão do barrigo O sopão do barrigo doida galera, é a minha esposa entrega na sopão aí ó Só alegria, só chegando gente, só chegando gente, o sopão Só alegria as pessoas aí ó Gratidão essas pessoas que vêm ajudando aí ó, no sopão O barrigo do mal oficial é show papai, tamo mais uma vez aqui ó No sopão do barrigo, só alegria galera, só alegria Só alegria aqui no sopão do barrigo, cuida galera É show papai, tamo mais uma vez misturada aqui no sopão, cuida Valeu galera Obrigado Obrigado